Você sabia que mulheres seguradas da Previdência Social, que adotam crianças de até 8 anos, também têm direito ao salário maternidade? A diferença é que o tempo de licença é de acordo com a idade da criança adotada. Só em janeiro deste ano foram concedidos mais de 40 mil salários maternidades nessa condição. Veja os detalhes na reportagem de Carla Vatia. Há dois meses, Marilena teve neném. A empregada doméstica veio até uma agência do INSS dar entrada no processo para receber o salário maternidade. Um benefício que vai ajudar a nova mamãe a ter tranquilidade nesses primeiros meses de vida da pequena Júlia. É uma segurança que as mamães têm, né? Nesse momento de amamentação, tem que ficar só com o bebê, não pode sair para trabalhar. Então, é uma segurança que a gente tem. Não são apenas as mães biológicas que contribuem para o INSS e que têm direito ao salário maternidade. As seguradas que adotarem uma criança também recebem. O que muda é o tempo do benefício, que varia de acordo com a idade da criança adotada. O direito ao salário maternidade foi estendido à mãe adotiva em abril de 2002. No caso da adoção, ela vai ter que fazer, obviamente, um agendamento numa agência da Previdência Social e levar alguns documentos. No caso da adoção, obviamente, que ela tem que levar o documento que prove a adoção ou a Guarda Judicial para fins de adoção, para ter direito a esse benefício. Se for uma criança com até um ano de idade, ela terá direito ao salário maternidade durante um período de 120 dias. Se for uma criança que tem entre um e quatro anos de idade, ela vai ter direito ao salário maternidade durante 60 dias. E se for uma criança entre quatro e oito anos de idade, ela vai ter direito ao salário maternidade durante 30 dias. Susan é mãe de Lucas de quatro meses. Ela está em contagem regressiva para voltar ao trabalho. A autônoma conta que o salário maternidade foi fundamental para ela, principalmente para custear despesas com leite e fralda. Mas na primeira gravidez, não foi assim. Por falta de informação, ela não deu entrada no benefício. Com dois meses, eu tive que largar e voltar a trabalhar. Agora foi bem mais tranquilo. Eu estou com o coração partido porque está acabando. Eu tenho que mexer de novo. E atenção para a forma de entrar com o pedido de salário maternidade. Para gestantes empregadas, a solicitação do benefício é feita diretamente pelas empresas. As mães adotivas, contribuintes individuais, têm de pedir o benefício nas agências da Previdência Social. Para informações mais detalhadas, as seguradas podem entrar na página da Previdência na internet ou ligar para o telefone 135.